Hey pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o vídeo respondendo as perguntinhas que vocês me deixaram porque eu vi que semana passada, quando eu tinha aberto a caixinha, muita gente tinha muita curiosidade sobre a minha vida sobre coisas da minha vida particular, pessoal, então eu resolvi abrir de novo porque tinha muitas que eu deixei de responder ia ficar muito extenso por lá, então eu resolvi fazer um vídeo e responder. Se você não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo já me segue lá, lá eu sempre respondo quando as pessoas me mandam perguntas, lá tem dicas toda semana praticamente e eu adoro essa troca que a gente tem, esse contato, então já me segue lá que você vai adorar Agora vocês podem deixar o like aqui nesse vídeo, se eu respondi a perguntinha e se eu não respondi pra próxima eu responder então já incentiva aqui o canal, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo e comenta que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui porque eu adoro ver o feedback de vocês Então agora vamos lá responder alguma das perguntinhas Então gente, tem perguntinha de todo tipo, eu vou responder aleatoriamente de acordo com a ordem que tiver aqui eu tô olhando aqui embaixo porque meu computador tá aqui porque eu gravo com o celular e não tem muito como eu olhar e gravar ao mesmo tempo Então vamos lá Me perguntaram, pretende casar? Sim gente, eu pretendo me casar Nunca foi um sonho assim meu casar em igreja, Belgrinalda e tudo mais mas eu sempre pensei em alguma cerimoniazinha, uma coisa mais intimista e sim eu pretendo, eu namoro já há um tempo e é uma coisa que a gente tem um plano só que a gente tem que esperar umas outras coisas acontecerem antes precisa ter condição financeira a gente espera algumas estabilidades acontecerem pra gente poder casar mas sim eu pretendo Me perguntaram qual foi uma decepção e uma alegria que o YouTube me trouxe Gente, eu acho assim, alegria foi as pessoas que eu conheci por aqui Inclusive quem me mandou essa pergunta eu me identifiquei de cara a gente parece que se conhece há anos parece que é uma amizade de fato que existe há muito tempo e tem várias outras pessoas também que eu conheci através desse meio e se tornaram pessoas muito próximas e eu queria um carinho verdadeiro pra essas pessoas Agora, uma decepção, eu vou falar a verdade que eu achei que pessoas que eram próximas a mim elas iriam me incentivar mais Sim, tem muitas pessoas que me incentivam bastante meu pai, minha mãe, a minha avó, a minha tia assim, não uma, mas várias o meu namorado principalmente me incentiva bastante o meu irmão que foi quem me deu a minha ring light pra eu começar a gravar melhor Então assim, mas por exemplo, tem pessoas que eu conheço convivem comigo, tinha amizade muito próxima mas não fazem a menor questão de dar apoio, sabe? Então assim, essa foi uma das maiores decepções Então, teve duas perguntinhas de pessoas diferentes que eu vou juntar na mesma Uma me perguntou, você mora sozinha ou é casada? E outra pessoa me perguntou, onde você mora? Estado e cidade, beijos, linda Então, gente, é assim A minha casa mesmo hoje em dia é em Uberlândia, Minas Gerais Mas, o que que acontece? Num mês eu posso estar em três cidades diferentes Eu posso estar em Itutaba que também é Minas Gerais, que é muito próximo de Uberlândia e Sacramento, que é também em Minas Gerais Então num mês é muito difícil você falar assim que você vai me encontrar só numa cidade, entendeu? Mas atualmente eu moro com os meus pais em Uberlândia Mas eu também passo grande parte do mês em Sacramento na casa do meu namorado Então assim, metade do mês eu moro junto metade do mês eu moro com meus pais Eu separei duas perguntinhas que são muito próximas uma da outra Uma me perguntaram, você trabalha assim com o que? Gente, eu trabalho, eu exerço a profissão de advogado hoje em dia E me perguntaram também, tem interesse em viver profissionalmente em rede social? Sim, eu tenho, por quê? Eu gosto de advogado, gosto, não é uma coisa que eu desgosto Eu tinha uma percepção um pouco diferente Eu posso trazer um vídeo contando mais sobre a minha trajetória no direito Mas eu me sinto muito mais realizada com essa questão de rede social Porque eu sinto que é muito mais o meu caminho, entendeu? Aí me perguntaram também quais são as expectativas com o YouTube e Instagram Gente, hoje em dia eu sei que é um caminho longo É demorado Mas eu evito criar muita expectativa Mas se um dia der certo, seria algo que eu mexeria Entendeu? Mais ou menos o que eu quis dizer Qual editor você utiliza para editar os vídeos? Você mesma edita ou alguém te ajuda? Eu mesma quem edito Nunca tive a ajuda de ninguém Aprendi sozinha E o editor que eu mais uso hoje em dia é o Movavi Não sei se vocês conhecem Me perguntaram Lugar, país que mais quer conhecer? Gente, o meu sonho sempre foi ir para a Disney Eu sempre tive esse fascínio por ir para a Disney Então atualmente o lugar que eu mais quero é ir para os Estados Unidos e na Disney Como aprender a se maquiar? Então, desde muito pequena, quando eu tinha apresentação na escola A minha mãe sempre me maquiou Minha mãe sempre teve habilidade muito com as coisas de maquiagem E quando eu era mais nova eu não gostava Minha mãe queria passar batom, queria passar maquiagem Eu ficava nervosa, não gostava, mas eu fazia Mas aí com o tempo eu fui pegando o gosto E aí eu fui aprendendo com ela Aí as habilidades que eu não tinha muito Eu não conseguia aprender com ela Eu olhava tutorial na internet E foi assim que eu fui aprendendo Mas eu acho que é mais a prática mesmo da gente sempre fazer Que vai fazendo com que a gente aprenda Mudaria algo em você? Fisicamente tem coisas que me incomodam Por exemplo, a minha olheira que ela é muito forte A minha barriga Mas assim, são coisas que não me frustram Não me deixam tipo neurada, sabe? Então assim, se tiver essa possibilidade de mudar Se tiver o meu alcance, eu mudo E se não tiver também, eu não sofro com isso E da personalidade, eu acho que eu mudaria a minha ansiedade Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa Isso me prejudica muito na minha vida E acho que são isso mesmo Qual a influência mais se identifica? Gente, assim, identificar mesmo Eu me sinto muito com a realidade próxima da Bianca Camargo Ela é da minha cidade, aqui de Berlândia E por que eu sinto próxima com ela? Porque ela também formou em Direita A gente formou na mesma faculdade, inclusive E eu sinto que tipo assim, a trajetória dela Foi uma trajetória muito bacana, sabe? Eu sinto que a realidade dela é muito próxima da realidade que eu vivo Então por isso que eu acho que eu me identifico mais com ela Mas tem um monte de influencer que eu gosto de seguir E tudo mais Então, tem uma pergunta aqui De onde você é um pouquinho da sua história Gente, acho que tipo assim Isso seria um vídeo pra... São vários vídeos que eu poderia fazer a respeito Eu posso contar que eu mudei de cidade pra estudar Como é que foi a minha experiência Eu posso contar pra vocês Quando eu dei aula pra crianças Como que foi a experiência também Qual que foi a sensação que eu tive Então assim, se vocês quiserem esse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Eu posso trazer mais sobre a minha história E tudo mais Porque eu acho que seria muito pouco Que eu posso trazer muito mais coisas relativas a isso E essa última Que eu vou responder Quer ter filhos? Então Eu já mudei muito de opinião em relação a isso Por exemplo Quando eu era mais nova Eu tinha certeza que eu queria ter uma filha Era isso que eu queria pra minha vida E eu ia fazer isso sozinha Só que a vida muda A gente conhece pessoas A gente Muda os sonhos E assim Por muito tempo Até hoje mais ou menos Eu falo Que eu não quero ter filhos Mas por que que eu falo isso? São várias as questões Por que eu falo isso Posso fazer um vídeo a respeito disso Mas não é uma opinião fixa Que eu falo assim Eu tenho certeza que eu não quero E jamais vou querer Não Hoje em dia Se fosse falar assim Hoje você teria um filho? Hoje eu não teria Mas eu mudo muito de opinião Em relação a isso Quando me falam assim Se me falassem Você não pode ter filho Eu vou querer ter filho Entendeu? Parece que assim Não é o momento De eu pensar isso Eu acho Que eu acho que tem que acontecer Muitas coisas ainda Pra chegar nesse ponto Mas Tem hora que eu quero Tem hora que eu não quero Não é uma coisa fixa na minha cabeça E os últimos tempos Me mostraram isso com força Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Que faz vocês conhecerem melhor A minha vida E tudo mais Comenta aqui embaixo Me segue no Instagram Posso abrir o caixinho De perguntas novamente Trazer outras perguntas Que vocês tenham curiosidade E é isso Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau